Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje é o primeiro vídeo do ano do quadro coleções, é rapaziada, coleções de miniaturas, bem legal E qual é o primeiro participante do ano? Eric! Eric, está mostrando sua coleção de Ferraris, ele aumenta a coleção dele de Ferrari, mas está legal, está bacana E convidamos toda a galera aí para estar ativando esse quadro que é muito legal Para a gente estar conhecendo as suas miniaturas, é muito fácil galera, é só gravar com o celular assim, assim seria de pé né Grava assim ó, deitado, deitado, um lugar iluminado, um som audível E manda para nós, nossas redes sociais sempre estão abaixos Abaixos é bom né, abaixo na descrição do vídeo Então manda para nós, simples Mas normalmente onde é melhor para mandar é no Facebook No message, você manda lá na mensagem para nós E nós estaremos mostrando sua coleção aqui no nosso canal Galera, vamos lá ver esse vídeo que está muito legal Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo, tchau tchau Fui! Fiquem com o vídeo! Olá amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo Que fica no Circuito das Águas Paulistas Este é o primeiro vídeo de um ano de 2024 Estou apresentando a segunda parte da minha coleção das Ferraris Na primeira edição, eu apresentei as minhas miniaturas Num total de 22 Agora já são 35 miniaturas Vamos lá então Essas duas aqui, são na escala 1.43 Mas são pequenas e coube nessa embalagem acrílica Dos carrinhos para a escala 1 por 43 1 por 64, desculpa E aqui eu tenho Grandes, ótimos exemplares Que nem a Enzo Ferrari Na versão preta e na versão vermelha São vários os modelos E assim eu vou ampliando a minha coleção Como eu falei no vídeo anterior Estou reformulando minha coleção Dando prioridade para os carros nacionais E algumas estrangeiras Como as Ferraris E as Porsches Tem alguns outros exemplares também Em minha coleção Que hoje está totalizando 351 unidades Este branquinho aqui Que é um esportivo É uma das minhas últimas aquisições Ele é rico em detalhes É uma linda máquina Da Ferrari E esta aqui é a escala de 1 por 32 Como também esta vermelhinha aqui É na escala 1 por 32 Em minha coleção Eu tenho diversos exemplares Também na escala de 1 por 32 Sendo assim Quero mandar um grande abraço Para o Leandro E pedir para que os nossos colaboradores Os participantes do grupo Também apresentem suas coleções Pois é muito bacana A gente ver o que cada um tem E poder mostrar alguns exemplares Como tem feito o Cássio De Ribeirão Preto O Carlos Maurício Da cidade do Rio de Janeiro E tantos outros Vamos participar deste quadro Coleções Ele é fantástico E vamos logo logo Chegar a centésima edição Do quadro Coleções Do canal Minis.car Um grande abraço E até a próxima gravação E até a próxima gravação E até a próxima gravação